Olá, você comprou um rádio aí, seja ele VHF, UHF ou PX, segue a nossa solução aqui, uma base magnética e um cabo aqui com RG58, super flexível de 4 metros, para o HF macho, e aqui é uma antena para PX então antena bobinada, de alto desempenho, aguenta ventos até de 200 km por hora, no caso do veículo se você estiver andando a 200 km por hora, cuidado com o radar, é isso aí, um produto de alta qualidade, vai com nota fiscal, e com garantia de fábrica aqui, produto de alta qualidade, alto desempenho, e aqui seriam os dados da base magnética, vai com cabo de 4 metros, cabo de RG58, dá para a gente ver aí, e é isso aí gente, produto de alta qualidade, o nosso parceiro aqui, nós comercializamos, homologado aqui pela Anatel, e é isso aí, e se caso você tiver um rádio aí, VHF, ou UHF, você pode trocar a vareta, tem clientes que compram dois kits, né, já compra a base magnética, e duas varitas, uma para PX e uma para PY, tá bom? E é isso aí ó, algum comentário aí, alguma crítica aí, por favor, deixa o campo aí de perguntas no rodapé do vídeo aqui, tá? Curta nosso canal, aí tem sempre produtos bons em lançamentos aqui, tá bom? E é isso aí gente, um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí, tá? Aqui é uma parceria da nossa empresa com o Aquário, Car, somos distribuidores, tá? E vai com nota fiscal, garantia e suporte para o telefone, caso haja alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento. E em breve vai ter um lançamento nosso também, que é uma vareta Dual Band, então você compra a base e troca só a vareta para um aço de cobre, que ele é de aço banhada cobre, né, já sintonizada para o Dual Band, para a rádio armador, VEV e UHF, com alto desempenho, tá bom? Um abraço a todos aí, valeu aí, curta nosso canal, nossos vídeos, nossos vídeos aí, tá bom? Sempre produtos de alta qualidade e dicas aí, de lazer também, né? Um abração aí, até a próxima, valeu aí!